Onde que começa a pegar? É na regra geral? Não, começa a pegar aqui. Quando eu tenho, por exemplo, vários substantivos, mas um único adjetivo. Como que eu faço a concordância se eu tenho mais de um substantivo e um único adjetivo para fazer a concordância com esses substantivos? Aí você pode falar assim, Ah, professor, é meio óbvio. Então, joga o adjetivo no plural, porque se está concordando com vários substantivos, você joga o adjetivo no plural e aí automaticamente o adjetivo já está fazendo a concordância correta. Não é bem assim. Vem aqui comigo. Vamos nos abraçar, porque infelizmente... Vem cá, vou te abraçar. Vem aqui. Vem aqui. Está sentindo meu perfume, né? Que eu estou te abraçando de pertinho. Que agora é que o bicho começa a pegar para tudo. É difícil? Não. Mas é aqui que começa a pegar. Primeiro passo. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que olhar qual que é a posição do adjetivo. Se o adjetivo vem antes ou depois desses substantivos. Então, vamos falar assim, ó. Você tem vários substantivos, mas você só tem um adjetivo para falar deles. Aí você fala assim, Gente, como é que eu falo um adjetivo para falar de vários substantivos? Como que eu concordo? Então, o primeiro passo que você sempre tem que fazer. Você está na sua prova, você está escrevendo um texto, você está escrevendo uma redação, você olha. O adjetivo. Isso aqui eu estou representando vocês, entendeu? Eu estou olhando, ó. O adjetivo, ele está antes ou depois desses substantivos? Isso vai mudar a regra. Por quê? Se o adjetivo estiver antes dos substantivos, você vai fazer a concordância com o substantivo mais próximo. Vamos olhar no exemplo para ficar bem claro o que eu estou querendo dizer? Então, eu falo assim, ó. Está desligada a máquina de lavar roupa e o micro-ondas. Todo mundo está vendo aqui? Está desligada a máquina de lavar roupa e o micro-ondas. Aí eu tenho aqui, ó. A máquina, né? A máquina de lavar roupa e eu tenho micro-ondas. Eu tenho dois substantivos, mas eu tenho um adjetivo para falar deles. Aí você fala, Nossa, professora, então não tem que jogar esse adjetivo no plural? Já que ele está falando da máquina e do micro-ondas? Não. Se o adjetivo, ó. O adjetivo não está antes dos dois substantivos aqui? Se ele está antes, como que deve ser feita a concordância? Com o substantivo mais próximo. Então, ó. Está desligada a máquina e o micro-ondas. E se fosse ao contrário, professora? Aí ficaria assim, ó. Está desligado o... Está desligado o micro-ondas e a máquina. Vocês estão conseguindo entender isso aqui? Olha só. Por que que está desligada no singular, no singular feminino? Porque concorda com o substantivo mais próximo que é máquina, que está no singular feminino. Se fosse no masculino, o substantivo mais próximo, ele tem que estar no masculino. É o micro-ondas, não há micro-ondas. Tudo bem? Vocês estão entendendo isso daqui? Sim ou não? Está tranquilo? Não quero ninguém chorando aqui não, hein, gente? Não quero ninguém chorando. Chorar é importante. Mas agora você engole o choro, hein? Você engole o choro. Que linda pintura e poema ele fez. Que linda pintura e poema ele fez. Então, eu tenho aqui pintura e eu tenho poema. Só que eu tenho um adjetivo falando que a pintura e o poema são lindos. Tudo bem? Como que eu faço a concordância? O que você tem que fazer é o primeiro passo. Observa se o adjetivo está antes ou depois desses substantivos. O substantivo vieram, né? Os substantivos, no caso, vieram depois do adjetivo. O adjetivo veio antes. Então, o que você tem que fazer? Isso, ô meu amor, coisa linda de mamãe. Coisa linda da minha vida. Você concorda com o mais próximo. Porque o adjetivo está antes desses substantivos. Então, ó, está linda porque é a pintura. Mas e se fosse o poema antes? Que lindo poema e pintura ele fez. Que lindo poema e pintura ele fez. Deu para entender, gente? Está tranquila até aqui? Por que você tem que se atentar a isso? Por que você tem que se atentar a isso? Porque a prova pode te pegar aqui, nesse primeiro momento. Você tem que olhar a posição do adjetivo. Olha aqui. Adjetivo. Adjetivo mais substantivos. Se esses substantivos forem nomes próprios, grau de parentesco ou títulos, qual que é a regra? Vai para o plural. Tudo bem? Então, você tem o adjetivo antes, mais os substantivos depois. Só que esses substantivos são o quê? É o nome próprio, é o nome de uma pessoa, entendeu? É o nome de uma instituição, de uma obra, enfim. Grau de parentesco ou títulos. O que você vai fazer? Você vai jogar, você vai jogar o adjetivo para o plural. Ah, só isso, só isso. Eita, professora. Tem que observar isso, tem que observar isso. Eita, professora. Li diversos livros dos grandes machado de Assis e Clarice Lispector. Por que que está grandes? Tudo bem? Porque eu estou me referindo a dois nomes próprios. Ah, professora, então, neste caso, por ser nome próprio, eu não concordo com o substantivo mais próximo? Não. Como você está se referindo a dois nomes próprios, dois ou mais, não é verdade? Você tem que jogar o adjetivo no plural. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Por que que eu estou chamando a atenção sua disso? Porque eu acabei de explicar para você o quê? Se você tem o adjetivo antes de vários substantivos, qual que é a regra de concordância? Você concorda com o mais próximo. Mas, isso, substantivos gerais. Mas, se esses substantivos forem nomes próprios, grau de parentesco ou um título social, o que que você vai fazer? Você vai, um adjetivo depois de vários substantivos que tem essas características, tudo bem? Essas três características. Você vai jogar o adjetivo para o plural, você não vai concordar com o mais próximo, tudo bem? Então, ó, os talentosos, pai e filho, se apresentaram no evento. Então, eu tenho o substantivo pai e o substantivo filho. Isso é grau de parentesco. Então, como eu estou falando dos dois, né? O que que eu tenho que fazer? Como o adjetivo veio antes, eu jogo no masculino, porque é o pai e o filho, né? Então, eu jogo aqui no masculino plural. Tudo bem? Porque é grau de parentesco. Os corajosos embaixador dos Estados Unidos e a primeira ministra de Israel foram até o local do atentado. Então, aqui eu tenho o título de embaixador e aqui eu tenho o título de primeira ministra. Tudo bem? Título de primeira ministra, são dois títulos. O adjetivo está antes desses substantivos que se referem a títulos. O que que eu tenho que fazer? Eu jogo o adjetivo para o plural. Tudo bem? O plural. E se fossem dois substantivos aqui, professora, de título, que fossem femininos, aí você jogaria para o plural feminino. Então, por exemplo, as corajosas presidentas, que a palavra presidentas, ela é adicionarizada. As corajosas presidenta e primeira ministra, tudo bem? De Israel, foram até o local do evento. Então, como eu estou me referindo a duas mulheres, a dois títulos que pertencem a mulheres, aí seria corajosas. As corajosas, que eu tenho que falar certinho. As corajosas, presidenta do Brasil, presidenta dos Estados Unidos e a primeira ministra de Israel. Aí, como são dois títulos no feminino, aí eu teria que colocar também a concordância aqui no feminino plural e no feminino plural. Tudo bem, gente? Tudo bem? Vocês estão bem? Sim? Ah, então tá bom. Vou seguir aqui então. Vou seguir aqui então. Vamos lá. Passo 1. Posição do adjetivo. Sempre você vai ter que observar isso. O adjetivo, ele vem antes ou depois do substantivo? Tudo bem? Se o adjetivo vier depois dos substantivos, lembra que nós estamos falando aqui, lembra que nós estamos falando aqui de vários substantivos e um adjetivo, certo? Pode mandar o recado que eu tô vendo agora. Eu tava vendo aqui, eu não olhei, não. Eu tenho vários substantivos e um adjetivo. Agora, nós falamos se o adjetivo vier antes desses substantivos. Se ele vier depois, a regra é outra. Tudo bem? A regra é outra, tá? Qual que é a regra? A regra é, primeiro, você vai dar like nessa live. Enquanto eu não subir o meu número de likes, eu não explico a regra. E eu vou ficar até na frente também, que eu não quero que ninguém nem veja. Cadê meu like? O like na live, não é do ladinho, ó. Eu quero o like da live. Já deu, a Clara já deu, a Clara já sei que já deu. Cadê a minha inscrição no canal? Você já se inscreveu no canal? Tá inscrito no canal? Eu não vou explicar mais nada, eu vou explicar tudo errado. Foi? Deu certo aí? Uma semana da tarde eu dei, eu dei, ó, a Clara já tava aqui cedo, já sou inscrita há anos. Ah, então beleza, então eu explico. Feito. Elis fez o quê? Elis deu aulas agora. Elis falou, fiz. Like dado. Já se inscreveram, deram like, agora eu explico. Então vamos lá. Então vamos lá. A questão é, se eu tenho vários substantivos, se eu tenho vários substantivos e um adjetivo, se o adjetivo vier depois, qual que vai ser a regra? Eu tenho agora um adjetivo falando de vários substantivos, só que agora o adjetivo não vem antes do substantivo, ele vem depois desses substantivos. Então tem algumas regrinhas que vocês podem seguir. Quais são? Então, se eu tenho vários substantivos com um adjetivo, você tem duas opções de concordância. Ou o adjetivo vai para o plural masculino, que é a concordância mais óbvia, todo mundo já sabe que normalmente nós fazemos isso. Ou você concorda com o substantivo mais próximo. Ou seja, aqui neste caso, erra quem quer. Erra se quiser. Porque você só tem a opção de acerto. Então, se o adjetivo vier depois desses substantivos, ou você deixa no masculino plural, ou você concorda com o mais próximo. Que pintura e poema lindos. Por que lindos? Porque o adjetivo veio depois do substantivo pintura e depois do substantivo poema. Tudo bem? Que pintura e poema lindo. Por que lindo? Porque eu também posso fazer a concordância com o mais próximo. Se eu trocasse, se eu invertesse a ordem, seria assim ó. Que poema e pintura linda. Que poema e pintura linda. Porque aí eu concordaria com o substantivo mais próximo. Então, aqui, ou você deixa no masculino plural, tranquilo, tudo bem. Ou você concorda com o mais próximo. Ou você concorda com o mais próximo. Tudo bem. Tranquilo. Estamos tranquilos até aqui. Só que aí, aqui, adjetivo funciona como um predicativo. O que é um predicativo, gente? Predicativo é a característica do sujeito. O que é um predicativo do sujeito? A característica do sujeito. Você acabou de aprender análise sintática agora. Vocês lembram do termo? Que todo mundo falava assim. A professora sempre falava lá na escola. Querido, isso daqui é muito fácil. Isso daqui é um predicativo do sujeito. Aí você, ah, é um predicativo do sujeito. É muito óbvio, né, professora? Vixe, estou batendo o olho aí. Eu já sabia que era predicativo do sujeito. Ainda bem que você só comentou, né, professora? Ainda bem que é predicativo do sujeito. E a gente ficava assim, o que é predicativo do sujeito, gente? Predicativo é uma característica. Então, eu falo assim, qual que é um predicativo da professora Pamba? Coloquem aí no chat alguns predicativos. Coloca aí nos comentários para mim. Quais são os predicativos que vocês dão para mim? E se me xingar, vai tomar bloco. Eu quero todo mundo mentindo aí nos comentários, hein? Se me ofender, vai tomar... Ah lá, sensual, linda, linda, maravilhosa. Vocês me conhecem. Linda, maravilhosa, a melhor professora de português. Deusa. Sensual, linda. Linda e convencida. Eu não sou convencida não, gente. Eu era convencida antes, hoje eu tenho certeza. Maravilhosa, deusa, perfumada e maravilhosa. Atraente. É isso que eu sou, é isso que eu sou. Gatona, maravilha, perfeita. Vocês entenderam o que é um predicativo? Predicativo é uma característica... Estou vendo aqui. Exagerada. Fernanda, eu não sou exagerada, Fernanda. Não sou eu que estou falando. Deus egípcia. Não sou eu que estou dizendo. Se você olhar os comentários, você vai ver que não sou eu que estou digitando. São as pessoas que estão falando de mim. Engraçado. Por livre e espontânea vontade forçada. Humilde. O que é isso? Estão usando o meu próprio perfil para me humilhar aqui. Inteligente. Entendeu? Vocês estão sendo hilariante. Rainha. Vocês são muito espontâneos nos meus predicativos. Muito obrigada. Estou agradecida. Então, olha só. Predicativo do sujeito é a característica do sujeito. Se o adjetivo funciona como predicativo do sujeito, ele vai obrigatoriamente para o plural. Porque ele está caracterizando, neste caso, mais de um substantivo. Tudo bem? Então, eu falo assim. O menino e a menina estão classificados. Por que classificados? Porque se refere a menino e menina. Certo? Então, se eu tenho um grupo, né? Isso é uma regra geral, né? Não sei se todo mundo lembra, mas eu vou explicar agora para você relembrar. Se eu tenho um grupo que tem um gênero masculino e um feminino, ou um masculino e nove femininos, o que vai predominar é o masculino plural, né? Porque ele já aborda todos juntos, certo? Se eu tenho só feminino, aí eu vou colocar o adjetivo no feminino plural, obviamente. Mas, a partir do momento que eu tenho um masculino, e mesmo que sejam vários femininos, o que prevalece na regra da gramática? Sempre prevalece o plural masculino. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Tudo bem? Estou vendo ali. Linda perfumada. Esse espirrar já deixou ali um saúde para mim. Muito obrigada. Educação de vocês é um negócio... Vocês são muito espontâneos. Eu estou muito feliz com a espontaneidade dos elogios, dos meus predicativos. Agora, um substantivo e mais de um adjetivo. Presta atenção aqui. Quando dois ou mais adjetivos se referem a um substantivo, como que você fará a concordância? Então, vamos pensar devagar aqui. Quando eu tenho dois ou mais adjetivos, ou seja, eu tenho duas ou mais características se referindo a apenas um substantivo. Então, vocês estão falando ali, ó, pamba, é linda, sensual, maravilhosa, deusa, rainha. Então, vocês estão me dando ali cinco predicativos, cinco adjetivos, se referindo a um único substantivo. Como que a gente faz a concordância nesse caso? O substantivo vai para o plural, tudo bem? Então, eu falo assim, ó, isso daqui é uma dúvida que muita gente tem. Presta atenção aqui, ó. Falava fluentemente as línguas inglesa e espanhola. Então, eu tenho aqui, ó, o adjetivo inglesa e eu tenho o adjetivo espanhola, certo? E aí, inglesa e espanhola se refere à língua. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho mais de um adjetivo se referindo a este substantivo, o que eu tenho que fazer? Ou eu deixo o substantivo no plural, e aí eu faço a concordância ali tranquilamente, né? Põe o artigo no plural também. Então, as línguas inglesa e espanhola, então esses dois adjetivos se referem a línguas, tudo bem? Ou você pode inserir um artigo antes do último adjetivo. E aí, você vai manter o substantivo no plural. O que eu estou querendo dizer? Então, eu posso falar assim, ó, eu tenho aqui inglesa e eu tenho aqui espanhola. Como que eu posso também fazer a concordância nesse caso? Eu mantenho a palavra língua, o substantivo língua no singular, e aí eu insiro um artigo antes do segundo adjetivo. Então, eu falo assim, ó, a língua inglesa e a espanhola. Que é como se eu estivesse dizendo a língua inglesa e a língua espanhola. Tudo bem? Então, aqui existem duas possibilidades de concordância. O pessoal costuma ter bastante dúvida aqui, né? Como que eu faço a concordância aqui? Então, é a língua inglesa e espanhola. Se você falar assim, olha só. Se você falar a língua inglesa e espanhola, está correto, professora? Não. Aqui você teria que fazer o quê? O que eu acabei de explicar, né? Inserir um a para ficar certo. Então, ou você deixa no plural o substantivo, ou você insere um artigo antes do segundo adjetivo para ficar certo. Se você só falar, falava fluentemente a língua inglesa e espanhola, está errada a sua concordância. Tudo bem? Tudo bem, gente? Entenderam essa parte aqui? Está quase, quase, quase acabando. Então, substantivos e números ordinais. Os números ordinais. Tudo bem? O que que falou ali? Ó. O que que você vai olhar? O número. Isso é muito importante. Assim como os adjetivos, você vai olhar para o número. O número, ele vem antes ou depois do substantivo? Porque isso também vai influenciar na concordância. Então, eu falo assim, ó. Se o numeral vier antes do substantivo, você pode deixar o substantivo tanto no singular quanto no plural. Ou seja, se o numeral vier antes do substantivo, você só tem a opção de acerto. Tanto faz, as duas estão certas, né? Então, eu falo assim, ó. O primeiro e o segundo, ó. Então, eu tenho o número aqui, ó. Primeiro e o segundo lugar ganharão os prêmios maiores. Ou o primeiro e o segundo lugares ganharão os prêmios maiores. Por quê? Porque, neste caso, os numerais vieram antes do substantivo. Então, você tem duas opções de concordância. Aí, você fala assim, ah, professora, se eu só tenho opção de concordância, por que que eu preciso aprender? Eu sempre vou acertar, certo? Certo. Se você estiver escrevendo. Mas e se em uma prova, ele pede que você analise a oração e verifique se há um erro ou não de concordância nessa oração? Então, você tem que saber a regra. Se os numerais vieram antes do substantivo, você pode fazer a concordância no plural ou você pode manter no singular. Então, você colocaria numa prova que essa está correta e essa também está correta. Você faz a análise correta dessas orações. Tudo bem? Mas, se o substantivo vier depois, depois do numeral... Eu falei certo? Falei, né? Falei o antes, falei o depois. Tá. O que que você... Se o substantivo não, né, gente? Aqui é não. Aqui, ó. É isso que eu estou olhando. É se o numeral... O substantivo deve ser usado... Ah, não. Tá certo. Estou falando besteira. Se o numeral... Cadê? Cadê meu negócio? Tá certo. Não está errado, não. Eu que estou falando besteira aqui. Se o numeral... Se o numeral vier após o substantivo, esse substantivo deve ser usado no plural obrigatoriamente. Então, eu falo assim, ó. Os lugares primeiro e segundo ganharão os prêmios maiores. Por que que agora lugares obrigatoriamente tem que ficar no plural, ó? Por que que ficou no plural? Porque agora os numerais vieram após ele. Então, se o numeral, se os numerais vierem antes do substantivo, perdão, você pode deixar no singular ou você pode deixar no plural. Mas, se os numerais vierem após o substantivo, você só tem uma possibilidade de concordância, que é levar para o plural. Aí você fala assim, professora, então eu posso gravar a seguinte regra? Eu posso memorizar? Não, que memória a gente pode esquecer. Eu posso fixar a seguinte regra? Sempre que eu tiver números, números ordinais, independente da posição desses numerais, o substantivo vai para o plural? Fica certo? Fica. Só que você não pode esquecer essa regra aqui. Que se o numeral... Eu não posso deixar, eu não posso simplesmente ensinar para você isso. Eu tenho que te lembrar que existe uma regra, uma exceção, que também fica certo. Se o numeral estiver antes do substantivo, se os numerais estiverem antes do substantivo, você pode deixar o substantivo no singular. Tudo bem? Seria correto eu te falar, gente, quando você tem numerais ordinais e um substantivo, coloca sempre o substantivo no plural. Você pode até levar essa regra para a vida na hora de escrever. Fica isso aí. Mas, fixa isso aí. Mas, você tem que lembrar que também existe um caso especial aqui. Porque a prova, ela pode te pegar aqui nesse caso especial. Tudo bem? Deu para entender a associação que eu fiz? Você tem que saber isso aqui. Tá bom? E cai em prova. Isso daqui é o tipo de oração que é muito escrita em redação. Quando vocês estão fazendo lá, como se chama, o argumento, e vocês precisam citar alguma coisa, você fala o primeiro e o segundo, o primeiro e o segundo lugar, ou o primeiro e o segundo lugares, ou os lugares primeiro e segundo. Essa é a concordância que você deve fazer ali na hora da sua redação. Tudo bem? Isso acaba usando bastante em redação. Eu vejo bastante na plataforma os alunos usando. É bom, é necessário e é proibido. Três expressões que possuem concordâncias específicas e é importante que você saiba essas três concordâncias. Tudo bem? Não é difícil. Essa parte aqui é muito tranquila. Mas, você vai ter que prestar atenção também na hora de analisar ali as alternativas da sua prova e também na hora de falar e também na hora de escrever a sua redação ou qualquer texto. Certo? O que eu falo? É bom, é necessário e é proibido. Só variam se o sujeito vier precedido de artigo ou algum outro determinante. Por exemplo, um pronome. Tudo bem? O que eu quero dizer com isso? Eu viro pra você e falo assim, ó. Sopa é bom. Mas você vira e fala assim, não professora. Meu anjo. Oh, minha linda. Meu amor, minha fofa. Deixa eu te falar um negócio. Sopa é uma palavra feminina. Então, sopa é boa. Você vai me dizer isso aí, não vai? Pela lógica da concordância da língua, a gente fala sopa é boa. Só que você só pode passar essa expressão para o feminino se vier antes de sopa um determinante. Aquela sopa é boa. A sopa é boa. Esta sopa é boa. Ou seja, se antes do substantivo vier um determinante, ou seja, uma palavrinha antes desse substantivo, aí sim você pode jogar, por exemplo, a expressão para o feminino, caso seja o cá. Caso seja o caso. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Agora, mesmo a palavra sendo feminina, se eu não tiver nenhum determinante antes, a expressão é regra. A expressão deve ficar como é bom no masculino. Tudo bem? Por exemplo, eu falo assim, dinheiro é bom. O dinheiro é bom. Tudo bem? Eu falo assim, polícia. Polícia é bom. Polícia é bom. Aí você fala assim, não, polícia é boa. Não. A polícia é boa. Polícia é bom. Por quê? Porque é a regra para essa expressão em língua portuguesa. Vocês estão entendendo? É necessário sua presença. Aí vocês falam assim, ó. Mas isso aqui é bem comum no dia a dia, né? Essa oração em ambiente de trabalho, né, gente? O pessoal usa muito, por exemplo, em e-mails e tal. Então, ou até mesmo no WhatsApp, coisas, troca de informações no WhatsApp de uma empresa e tal. Você fala assim, é necessário sua presença. Mas você fala assim, não, professora. Se é sua presença, é feminino. Então, é necessária. Você só vai colocar a expressão no feminino se você colocar um determinante antes dessa expressão. Então, a presença, a sua presença é necessária. Aí sim você coloca para o feminino. Do contrário, se eu não tiver um determinante aqui, o que você vai fazer? Você vai manter no masculino. Igual o que eu deixei aqui, ó. É necessário sua presença. Vocês estão vendo que aqui está no masculino? Por quê? Porque sua presença não tem um determinante antes. Deu para entender? Sim. Agora, aqui, aqui, muita gente, agora vocês vão virar os guardinhas das plaquinhas. Eu já estou vendo vocês tudo assim, ó. Os guardinhas das plaquinhas. Agora vai todo mundo ficar olhando plaquinha em tudo quanto é lugar. É proibida, é proibido entrada de pessoas não autorizadas. Todo mundo já viu essa placa em algum lugar? Tem um monte de lugar, né? Agora eu quero ver todo mundo. Fiscal de placa, hein? Fiscal de placa. É proibido entrada de pessoas não autorizadas. Essa placa só poderá estar como é proibida se antes de entrada tiver um determinante. Então, a entrada é proibida. Tudo bem? Entrada é proibido. A entrada é proibida. Então, é bem comum ver isso daqui com erro, viu, gente? Acontece bastante de ter proibido. Perdão, de ter proibida aqui, ó, sem ter o determinante antes, certo? Mas, para estar gramaticalmente correto, tem que ter o determinante antes. Vocês vão virar fiscalzinho de placa? Eu vou até pedir um negócio pra vocês. Se vocês virem placas com erros, assim, em algum lugar, tira a foto e me manda lá no Instagram. Inclusive, inclusive, olha só. Inclusive, ó. Pode me seguir aqui no Instagram. Essa aula que eu estou dando hoje, tem mais um tópico aqui que eu vou passar pra vocês. Essa aula que eu estou dando hoje, eu soltei um quiz lá no meu Instagram hoje, lá nos stories. Então, você já pode terminar de assistir essa aula, vai lá no Instagram, você pode me marcar. E você já responda o quiz, porque você já vai ver se você conseguiu entender mesmo esse conteúdo. Tudo bem? Já vai treinar seu conhecimento lá no quiz dos meus stories. Beleza, gente? E outra coisa, e outra coisa. Quem chegou depois, eu não sei se... Cadê, 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 cadê? Eu não sei se chegou a ver, mas eu avisei que se você quiser receber material de live, se quiser receber os avisos de live, vocês estão vendo que tem aí, ó, no chat, um link fixado do WhatsApp da minha equipe. Então, quando você clica nesse link, vai aparecer lá, quando você envia a mensagem, Oi, vim do YouTube, acho que já vai aparecer assim, é só clicar pra enviar. Vai aparecer a opção, receber avisos de live. Então, você clica lá, você digita, eu acho que é o número 2, você digita o 2, e você automaticamente já fica inscrito. Então, toda semana, toda terça-feira, 7 horas da noite, eu faço live aqui, ó, linda pra vocês, entendeu? E aí, pra você saber o assunto da live, pra você ficar por dentro e participar e receber o link, de graça, você clica lá, se inscreva, que você já tá automaticamente inscrito nessa lista. Ou, se você preferir, tem o número aqui, ó. Eu tô toda atrapalhada, ó. Não. Tá aqui. Eu tô olhando, a tela fica invertida ali, ó. Aqui, ó, meu retorno. O número aqui pra você, ó. É só também você digitar no seu celular esse número e vá lá com a minha equipe. Eles vão te ajudar e te inscrever também lá na lista de avisos de live, tá bom? E não deixe também de verificar lá na minha plataforma os cursos que já estão com matrículas abertas, as novas turmas. Eu abri concurso público, curso completo pra concurso público, gramática pra iniciantes. Tem também semi-extensivo, enem vestibular e mentoria individual de redação comigo. Você quer que eu corrija a sua redação? Você quer ouvir umas verdades na sua cara? Você quer? Você quer ter um encontro individual comigo, online? São seis encontros, se não me engano, pra falar umas verdades na sua cara? Eu corrijo tua redação linha por linha e eu vou falar um montão pra você? Entra lá na minha plataforma e se inscreva. Eu tenho somente seis vagas. Quando eu iniciei a live, nós tínhamos somente seis vagas para mentoria individual de redação com essa boneca que vos fala, com essa princesa que vos fala, tá? Não é nenhum corretor que vai corrigir a sua redação. Na mentoria, quem corrige as redações sou eu. E além disso, na mentoria, você ganha acesso a toda a plataforma, a todos os cursos da plataforma por dois anos. E certificado de conclusão de curso. Você não deixa de ser doido, hein, meu? Você não vai perder essa oportunidade. Olha lá. Muito pouco e caro. Muito pouco e caro. Como que eu faço a concordância com essas três palavrinhas? Pra gente fechar com chave de ouro essa parte aqui. Vocês têm que lembrar, pensar no seguinte. Em língua portuguesa, quando a gente fala de concordância, vocês vão pensar sempre o seguinte. Se eu estiver me referindo ao adjetivo, o adjetivo são palavras variáveis. Se eu estiver me referindo ao advérbio, que é aquilo que caracteriza, se refere ao verbo. Ah, deixa eu tirar aqui, né? Eu esqueci de tirar. Peraí, desculpa, gente. Ah, aquilo que se refere e que caracteriza o verbo. Aí, a gente está falando de palavras invariáveis. Beleza? Então, o que eu estou falando aqui? A palavra muito pouco e caro, quando elas estiverem exercendo função de adjetivos, elas vão seguir a regra geral de concordância. Então, quando que elas exercem função de adjetivo? Quando elas dão características a substantivos. Tudo bem? A características a substantivos. Então, eu falo assim, ó. Comi muitas frutas durante a dieta. Se eu tenho frutas, que é o meu substantivo, e ele está no feminino plural, a palavra que concorda com ele, muitas, muitas aqui, está servindo como um adjetivo, pois está se referindo a frutas, né? Não está se referindo ao verbo. Se estivesse se referindo ao verbo ou a um outro adjetivo, aí seria um adverbo. Eu vou mostrar para vocês. Então, o que eu comi muitas? Frutas. Então, a palavra muitas está exercendo função de adjetivo nesta oração, porque se refere ao substantivo frutas. Tudo bem? Então, eu faço a concordância normal. Plural feminino, plural feminino. Se fosse singular masculino, singular masculino. Não tem problema nenhum. Pouca carne é suficiente para mim. Então, carne é o nosso substantivo. Por que está pouca no singular feminino? Porque é a carne no singular feminino. Então, como pouca se refere à carne, ela vai fazer a concordância também como um adjetivo normal. Tudo bem? Carne bonita. Dá na mesma? Carne bonita é suficiente para mim. Certo? Então, é como se eu substituísse aqui por um outro adjetivo qualquer. Eu não faria concordância normalmente com esse adjetivo? Sim. Então, aqui é a mesma coisa. A palavra muito pouco e caro, quando ela exerce função de adjetivo, ela está fazendo ali a concordância em gênero e número normalmente. Gente, as roupas estavam caras. Por que caras, gente? Aqui tranquilo, né? Porque se refere a roupas. Feminino, plural. Feminino, plural. Tudo bem? Os casacos estavam caros. Porque são os casacos. Então, eu faço a concordância com o substantivo. Quando que essas três palavras serão invariáveis? Quando elas exercerem funções de advérbios. Adverbios. Eu já expliquei aqui para vocês algumas vezes o que é um advérbio de forma simples. Mas advérbio é aquilo que se refere, aquilo que dá característica a um verbo. Porque a gente fala assim, adjetivo é aquilo que se refere, que modifica, que traz característica para um substantivo. O advérbio não é para o substantivo. É para o verbo, ou para um adjetivo, ou para outro advérbio. Só para a gente relembrar o que é um advérbio, tá? Eu falo assim, ó. Eu vou dar um exemplo que eu sempre falo para vocês, ó. O menino canta. O menino canta. Todo mundo entendeu essa oração aqui? O que é um advérbio? O menino canta. Mas o menino, gente, ele não só canta. Este menino canta muito. Este menino, ele canta muito. Todo mundo entendeu a minha oração? A palavra muito se refere ao verbo. E não ao substantivo. Vocês conseguem perceber? Porque como que eu sei que é um advérbio? É só você fazer a conexão. Ou muito, menino muito, ou canta muito. Canta muito. Foi sentido com canta, certo? Então, neste caso, observem que a palavra muito ficou no masculino singular porque está fazendo uma função de advérbio. E se ela exerce função de advérbio, ela se refere, por exemplo, ao verbo, ela fica invariável. Mas se ela se referisse, por exemplo, no slide anterior, a um substantivo, aí ela poderia fazer a variação. Deu para entender a diferença, gente? Então, essa é a função, por exemplo, de um advérbio. Eu posso ainda inserir outro advérbio aqui, né? Eu posso falar assim, ó. O menino canta muito bem. Aqui é o modo que ele canta. Vocês estão vendo? Então, eu coloco aqui mais de um advérbio para caracterizar esse modo dele cantar. Tá sacando? Então, quando você quiser testar, você faz isso, ó. O bem, menino bem ou canta bem? Pegou esse bisuzinho? Eu sou danada com isso, né? Vamos lá. Então, agora, entendendo o que é um advérbio, vamos olhar para as palavras muito pouco e caro. Quando que elas vão fazer a função de advérbio? Tudo bem? Comi muito durante as férias. Este muito está se referindo a comi. Certo? Muito durante, muito férias. Comi muito, muito durante ou muito férias? Comi muito. Ele só faz sentido com o verbo. Logo, função de advérbio, logo, invariável. Perdi o ônibus, pois corri pouco. Qual foi o modo que eu corri aqui? Corri pouco. Perdi pouco, ônibus pouco, corri pouco. Fez sentido. Tudo bem? Paguei. Aí vocês veem, ó. Perdi pouco. Se esse pouco se referisse ao verbo perder, também exerceria a função de advérbio. Vocês percebem que faz sentido ele como advérbio de duas maneiras? Só que, neste caso, o pouco se refere ao verbo correr. Tudo bem? Paguei caro nos panos de prato. Tudo bem? Paguei caro nos panos de prato. Então, o caro aqui se refere ao verbo pagar. Então, está exercendo função de advérbio. Se está exercendo função de advérbio, logo, também se torna invariável. Fiquem com Deus. Um bom descanso. Super beijo. Bons estudos. Bora focar. As provas estão chegando. Eu estou aqui para te ajudar sempre. Conte sempre comigo, tá bom? Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Bom descanso. Até semana que vem, terça-feira, às 7 horas da noite. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho